Convido para cantar, para animar essa grande life da Folia dos Alves Ele, o nosso grande cantor, Jonathan Coelho E Amadeu Nacordeon e Giano Vialão Ei, Jonathan Coelho Sigo Boa noite, Brasil Tô voltando pra você Você sabe, deu saudade, deu vontade de te ver Tô voltando pra você Você sabe, deu saudade, deu vontade de te ver E se dias de tristeza, de barzinho e de cerveja Eu te falo com franqueza, não segurei Você tinha razão, não gostei da solidão Sem você não vivo não, eu só chorei Tô voltando pra você Você sabe, deu saudade, deu vontade de te ver Tô voltando pra você Você sabe, deu saudade, deu vontade de te ver Eu tentei, eu tentei Eu tentei ficar distante, mas isso não foi bastante Te ligava a todo instante Se eu tentei, eu tentei, eu tentei, além de balar A vida se Eu tentei, eu tentei que свобод소 Terei, isso não é justino Eu tentei, eu tentei, eu tentei, tenho Oooh 27!! Você100 Você sabe, deu saudade, deu vontade de te ver Coração ficou doente, desesperado e carente Foi batendo lentamente, pensei em morrer E esse tempo que perdi, tem me feito refletir E agora descobri que amo você Tô voltando pra você Você sabe, deu saudade, deu vontade de te ver Tô voltando pra você Você sabe, deu saudade, deu vontade de te ver Você sabe, deu saudade, deu vontade de te ver Você sabe, deu saudade, deu vontade de te ver É isso aí, gente!